Sou da terra dos encantos Sou agente de todo canto Minha história é escrita com suor Meu passado me orgulha E o futuro me inspira a ser melhor Sou da terra Somos mais de 20 mil no Tocantins Somos Carajá e Xambioá Somos Javaé e Xerente Somos Apinagé, Craô e Craocanela Somos Avacanoeiro e Pancararu Sou da terra, sou bravo, sou forte Sou da terra, sou filho do norte Sou da terra de gente feliz Sou da terra, sou Tocantins E merecemos respeito todos os dias